Você que faz maquiagem artística também é adepto a utilizar as esponjas queijinhos durante uma maquiagem? Se você gostar desse tipo de esponja para fazer maquiagem artística, então essa é a dica para você. Esse tipo de esponja queijinho é muito utilizado para aplicar clown, que é aquele produto que é mais pastoso, muito utilizado para fazer pele colorida. Mas o que acontece é que essas esponjinhas, por muitos, são consideradas como se fossem descartáveis, porque quando você utiliza, sei lá, uma cor vermelha, para você conseguir tirar aquela cor da esponja e aplicar um preto e depois tentar aplicar um branco com aquela esponja que está suja de vermelho e preto, fica muito mais difícil. Então muitas pessoas utilizam e logo descartam na sequência. Uma dica que eu tenho para vocês é o seguinte, é segredo do estado, assim, só pode existir nesse vídeo que eu estou falando para você em lugar, mas lugar nenhum. Quando você for adotar a sua esponjinha para fazer maquiagem artística, o que você vai fazer para diminuir essa descartabilidade da esponja? Você vai adotar uma esponjinha por cor. Então vamos supor, você vai usar, não necessariamente por cor exatamente, mas por linha de casa de cores na teoria das cores e da colorimetria, né, do círculo cromático. Falei difícil agora, mas vocês vão entender. Quando você for usar amarelo, laranja, você vai usar essa esponjinha. Quando você for usar azul, verde, você vai usar essa esponjinha. Quando você vai usar branco, você adota aquela esponjinha para o branco, a outra para o preto, a outra para o marrom. Então tudo que for cores próximas, que não tem muita diferença, você consegue utilizar uma mesma esponjinha. Assim você consegue fazer com que ela dure muito mais tempo, não fica aquela bagaça de coisas tudo manchadas e que pode acabar estragando a sua maquiagem. É isso, gente. O que vocês acharam dessa dica? Curtiu, né? Nunca tinha pensado nisso na vida. Se não, me marca aqui alguém que você quer que realmente entenda, né, que consiga aprender com essas dicas e me fala.